Mais que zomba Meu coração me dói, me dói até demais Quando disseste não Meu coração me dói Meu coração me dói, me dói até demais Carinhosamente amei Amor e tanto lhe dei Quando disseste, oh baby Meu coração me dói, me dói até demais Carinhosamente amei Por você, eu me entreguei 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 Eu não sou culpado Por me apaixonar contigo Eu não tenho culpa Por me apaixonar contigo Quero casar contigo Quero amar contigo Quero fazer amor contigo Se ainda pensasse em mim Meu coração me dói, me dói Meu coração me dói demais Meu coração me dói, me dói Por você, eu me entreguei 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 Tchau.